E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando Drazeiro e este é o RetroGames BR 3.0. Ainda em passinho de tartaruga, hoje trazendo mais uma gameplay de Creative Destruction. Dessa vez, a versão mobile, a versão de Android, certo? Meu novo nick é R maiúsculo, G, B maiúsculo, R3.0. RGB 3.0, achei a gente lá, se quiser jogar junto com a gente, adiciona lá. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal ainda, né? Estamos devagarinho, devagarinho, tentando voltar à normalidade. Às vezes vai demorar, pessoal. Pode demorar, mas o canal não vai desistir, vai parar. Meu notebook, infelizmente, estragou, estragou a placa-mãe, não vai ter recuperação. Mas vou trabalhar para voltar, certo? Com conteúdo diferente. Muito obrigado, pessoal. Já falei demais. E bora jogar. Bora lá, pessoal. Vamos tentar localizar, como de costume, um lugarzinho mais na beiradinha. De cantinho aqui, para a gente poder coletar alguns itens. A versão mobile, eu ainda apanho um pouquinho na hora de mirar, né? E tudo mais. Do mesmo jeito que o Free Fire, entre outros jogos Battle Royales, para Android, tem um sistema de mira, assim, que eu demoro a me adaptar. O computador, para mim, é mais fácil, né? Eu sou da geração que usa o mouse. Mas bora lá, vamos tentar, para começo de conversa, pegar uns itens básicos, né? Pegar uma munição, uma arminha básica. E se tudo der certo, eu me catar... Ai, meu Deus. Vou cair. Ixi, Marlin, já que eu vou parar? Ai, caramba. Mirei no lado e caí no outro. Tá. Era para ter caído naquele prédio, mas tudo bem. Vamos caminhando aqui, e que eu preciso montar meu arsenal, né? Se pegar uma pistolinha... Aqui não tem colete, né? Aquele escudo amarelinho, que me joga alguma coisa. Tá, tá. Todo mundo viu ainda, a princípio. Ah, não tem... Entrei, eu consegui entrar no colete, não tem nada. Tá bom, pegar esse... Esse negócio de bloco de construção aqui. Beleza. A única coisa que eu consegui. Bom, eu vou dar uma desmolta na casa aqui. Para poder ganhar uns blocos de construção. Porque munição, coisa que não, eu não achei nada. Beleza, vamos ver se esse outro aqui tem. Ali também, achei só loco. Ele encosta um ovo fácil. Vamos lá, deixa eu tentar... Aqui em cima não tem nada, será que... Essa parede que... Foi, foi, acho. Não temos zona segura ainda, a princípio. Aqui em cima também não tinha nada de subir. Vou juntar essas zocaiatas daqui. Já apareceu o pontilhado no mapa, senão já temos zona segura. Só lembra que eu não tenho nenhuma bala, nem munição, nem nada. Aqui em cima também não tinha. Bom, eu vou correr, vou correr lá naquele outro... Naquele estelhado lá em cima, daqui tem uma coisa. Margar no automático aqui. Bora correr. Eu só tenho meu destruidor de paredes por enquanto, pessoal. E um monte de bloco de construção. Tomara que não tenha vindo ninguém perto aqui de mim. Beleza, no princípio eu tô sozinho. Agora eu me organizo aqui pra subir. Ó, tem um baú aqui perto, beleza. Já me ajuda. Vamos subir. Sobe, tio. Aí, beleza. Agora vamos começar a jogar mesmo. Abrimos o baú. Dá aquela cocadinha básica, caso alguém me veja. Pegar tudo. Se eu tô menos, já tenho uma arma. Já posso me defender. Aqui nessa versão mobile, sempre que tiver alguma arma sniper, né? Uma mira pra atirar de longe é melhor. Porque essa mira aqui é ruim de eu me controlar. Pessoal que estiver acompanhando o vídeo, por favor, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. É muito importante dar aquela força. O canal tá apanhando do azar, literalmente. Tô sem notebook. Estragou a placa-mãe e a verba tá curta pra poder arrumar ele. Porque vai sair metade do preço do computador. Então eu vou ter que trabalhar numa alternativa. Por enquanto vai ser jogos aqui pelo Android. Mas eu vou tentar arrumar um PC reserva, mesmo que velhinho. Pra poder gravar, voltar às origens, né? Voltar mais nos emuladores de Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo. E genéricos da vida. E daí eu consegui voltar a fazer um PC. As lives, que era o que tava bombando no canal de novo, eu tava quase... Eu tava quase na média. Pra começar a monetizar, antes de estragar o computador, as lives provavelmente vão ter que ficar pra um segundo momento. Infelizmente. Não era o plano, pessoal. O plano, na verdade, do canal era seguir em live. Nem fazer mais conteúdo gravado. Praticamente jogar tudo em live. Mas não foi possível. Então a gente vai tentar retomar algumas séries com Pokémon. O canal de história, quem que puder acompanhar o canal do Aula de História, ele tá funcionando normalmente. Por quê? Porque ele não precisava de tanto recurso. Ele era só um PowerPoint de fundo. E a câmera virada pra mim. Daí o resto, eu já manjo. Só que no Retro Games, não. No Retro Games eu preciso do jogo funcionando. Eu preciso do jogo. Eu preciso de um programa pra rodar o jogo. Eu preciso de uma internet boa. Então assim, complica mais um pouco. Mas eu vou aos pouquinhos tentando normalizar. Olha, uma galera já se matou. E eu não achei nem ainda. Até prefiro que não ache agora. Porque eu não tenho nenhum escudo. Eu tô só na vida mesmo. Quando eu tenho um escudinho amarelo, ainda dá pra dar uma negociada. Dá pra dar uma corrida, se esconder um pouquinho. Quando é direto na vida, bom, daí a gente precisa das bandagens. Opa. Foi só eu falar, apareceu um escudinho ali. Beleza. Deixa carregar. Dá um terço de escudo, mas já é alguma coisa. Pra quem não tinha nada, né? Pra quem tá se afogando, já caré é troco. Então vamos... Aqui nessa casinha aparenta não ter ninguém. Se tivesse mais um escudo era o ouro. Mas não tem, né? Tá certo. Eu preciso de armas snipers. Assim que eu achar alguma, daí já melhora a minha situação um pouco. Tem uma pistolinha que ela é... Ela tem uma mira também que ela é bem interessante. Mas eu também não tenho ela aqui. A princípio eu vou ficar com a Scar na mão, né? Que ela é a roxinha. Uma das melhores cores, né? A única que é melhor aqui é a dourada, né? Com o soleto na mira. Uma minha smeter já ajuda bastante. Então vamos lá. Vamos subindo devagarinho. Até porque eu não sei como é que vai direito aqui, sem me embanar todo. Ah, é essa pistolinha que eu falei. Exatamente ela que eu vou querer. A minha filha chega perto. Chega perto da pistolinha. E aí, agora sim. Essa pistolinha, pessoal. A primeira. Ela não é forte. Mas se o pessoal chegar de longe, eu consigo fazer alguma coisa. Aí eu tenho que virar aí pra cá. A gente devia ter subido aqui. Tá, mas não tem que irão de descer. Bom, se eu pular, sai como eu morro. Tá. Como é que eu faço pra descer mesmo o esquema aquele? É um que desce, né? Aí, agora sim. Agora eu consigo descer. Aos pouquinhos, pessoal, eu vou me coordenando. Claro, eu vou jogar com os ninja aqui e eu me dou mal, né? Tá, agora eu já tô perto do chão. E tô perto da zona segura. Já tô entre os 60. Não fiz nada no jogo. Tô entre os 61. Deixa eu dar uma corrida aqui. Eu tenho que arrastar a bola aqui pra lá. Isso. Estamos adentrando na zona segura. Ainda vivos, estamos entre os 60. A ideia é, pelo menos, chegar na metade, né? Mais 10 morrendo. 59. Mais 9 morrendo, a gente chega na metade. O que vier daí é lucro. A zona segura tá ali, o tracejado no chão. Tá arriscadinho, então já entro nela com certeza. Essa parte da ponte, ela deve ser bem visada pelos snipers. E o pessoal que fica esperando só, né? Mas bora lá, não. Não tô com muita paciência pra esperar também. E até que se aparecesse alguém, já dá uma mão movimentada. Beleza, ninguém à vista ainda. Tô dando no passinho do Siri aqui, enquanto ninguém me vê. E bora correr. Beleza, enquanto não aparece ninguém, ainda facilita. Só que já tem, quando eu vejo que já tem uma zona construída. Então já passa gente pra ele, talvez seja mais indicado pra lá. Porque daí o pessoal já se mata. Mas vamos ver, a segura já vai diminuir. Quando der a próxima linha, vou saber, tá, eu tenho que continuar reto. E é reto mesmo, porque ele tem que cruzar essa montanha. Mas aí eu acho que eu não vou ter paciência de subir a montanha. Então vamos fazer uma contornadinha básica aqui e vamos chegar lá. Já estamos entre os 44, já passamos da metade. Essa é uma das vantagens, o Creative Destruction, ele te permite, quando você tá bem longe das beiradas, o pessoal já vai se matando geral. O mapa é bem extenso. Então o pessoal que cai no meio mais, onde tem os melhores itens, bom, consequentemente tem mais concorrência. Não apareceu nenhum alerta no mapa também, não tomei tiro de ninguém. Entre os 39, ó, já estamos na base dos 30. Apesar de ser só uma correria braba aqui, a gente ainda tá se dando bem. Não esqueçam, pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, muito importante dar aquela força. Em breve a gente vai tentar dar uma normalizada no canal, né? Postar mais vídeos. Por enquanto tá sendo aquele caminho antigo do canal, né? Dois, no máximo três vídeos na semana. Mas a gente vai superar essa situação, até porque se não aparecesse uma situação dessa, ia... Ah, o canal ia seguir normal? Ah, agora vai desistir. Não, não vamos desistir, não. Vai ser os trancos dos barrancos? Vai. Mas nunca foi ideia desistir do canal, nem do Retro Games, nem do Aula de História na web. Até porque quem puder passar no Aula de História na web, pessoal, eu agradeço. A gente já passou da meta dos 600 inscritos. Agora a meta é passar dos 700, 800 e fechar o ano. Dezembro de 2019, marca de mil inscritos. Opa, já tem construção aqui. Então já teve enfrentamento. Opa, tem alguém atirando, tem alguém atirando. Ali, ó. Beleza. Ali, cadê? 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 Ali, ali, ó. Aí, é, tomando tiro. Ó, já, já dei um dano bom. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Aí, pessoal, derr... Ah, não acredito. Derrotamos e fomos derrotados no mesmo tiro. Quando eu terminei de matar o cara, tinha um cara lá longe e me achou. Bom, essa aí foi sacanagem, né, pessoal? Mas talvez dê pra dar uma brincadinha, mostrar pra vocês que o canal ainda consegue funcionar. Ficamos em 29. A gente estava em 30, matamos um, pum, tomamos um tiro por trás e morremos. Bom, paciência. O cara estava bem equipado. Mas eu espero que já dê pra dar uma brincadinha com vocês. Em breve, vou trazer outra gameplay de Greater Destruction, Sega Heroes, entre outros. Vamos dar uma trabalhada em trazer jogos antigos também, fora os Android. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima. Hoje me achou. Bom, essa aí foi sacanagem, né, pessoal? Mas talvez dê pra dar uma brincadinha, mostrar pra vocês que o canal ainda consegue funcionar. Ficamos em 29. A gente estava em 30, matamos um, pum, tomamos um tiro por trás e morremos. Bom, paciência. O cara estava bem equipado. Mas eu espero que já dê pra dar uma brincadinha com vocês. Em breve, vou trazer outra gameplay de Greater Destruction, Sega Heroes, entre outros. Vamos dar uma trabalhada em trazer jogos antigos também, fora os Android. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho